Senta aqui, lá vem gameplay, galera! Bora lá mais uma vez com Shadow Warrior E eu tô tendo um probleminha, cara, com Shadow Warrior, tá complicado, viu? Eu não sei o que fizeram, atualizaram alguma coisa no jogo, atualizou, teve uma atualização grande E simplesmente, cara, fudeu com tudo, mano Meu PC não roda mal o jogo, praticamente Tipo, eu tive que diminuir a qualidade do jogo e continuou travando, não sei porquê Não é possível que meu PC resolveu explodir do nada Então, eu tenho quase certeza que tem alguma coisa a ver com atualização, cara, pros caras Então, você desculpa qualquer coisa E até deu pau no jogo, eu matei esse boss aqui É um boss E deu pau, tá ligado? Deu pau, deu erro no jogo Tá, olha, olha, cagado, cagado com tudo Fudeu com a minha vida Essa é a verdade Olha lá, tá travando, mesmo assim, mesmo sendo indignuído A configuração do jogo tá travando ainda Nossa, mas é um rampa Esse cara está criando corpos Tudo bem Vamos morrer, o que vocês acham? Vamos, né? É bom Não, peraí, gente Não, peraí O cara é muito chato, velho Fica simonando Sai fora, sai fora, sai fora O que é isso? Sai daqui Tem que ir Que chato, mano Opa Ah, você não morreu? É de brincadeira comigo Tem Pode vir Uhul Well, olha aí Uhul Uhul Esparapinhadas Não, 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 não. Pera aí. O que é aquilo ali? Uma bomba? Parece coração. Pera aí, senhora. Deixa eu investigar o item aqui, por favor, galera. Olha o coração. Me cafundi. Ah, não, mano. Não é possível isso, cara. Por que que tá travando? Continua travando. Não adianta. Já pedi tudo, vocês pensarem. Eu vou pôr tudo no low. Olha aí a bosta que tá. Tá uma bosta, cara. Tá metade do que tava antes. Eu vou pôr baixa a folhagem. Vocês desculpem aí, mas vai fazer o quê? Vamos ver se resolve o problema do jogo. A paca de porcaria do caralho também, né? Fazer o quê? Mas é estranho. É estranho porque não tava assim antes, né? Dava uma travadinha de vez em quando. Agora é travada, tá travando sem parar. Sai fora. Sai fora. Filhão, você vai morrer. Você vai morrer. Você vai morrer. Escuta o que eu tô te falando. Já te matei uma vez e eu te matei de novo. Fica vendo, senão. Uhul. Ah, bom. Superadura, porém. Eu ia falar que tô usando à toa esse poder, mas não tô vendo. Nossa. Opa! Breca aí, malandro do bairro. Vem. Então vem. Então vem. Aí, ó. Vagabundo. Posso bater no cedo agora? Não, não sumona a tua mãe, não. Pelo amor de Deus. Oh, oh. Tô te vendo, hein? Como que você é idiota. Ih, sumona-te esse vagabundo. Vou tentar a mão na cara, só pra você não ser trouxa. Pô, esse negócio de esperar a gente usando o poder de aqui é uma maravilha. Nossa, ele sumonou de rampa mesmo. Sumonou a família inteira. Ah, sai fora. Opa, opa, desculpou tudo. Nossa, foi verdade. Acabou, teus amigos, viu? Só pra te avisar. E aí, o que você vai fazer? Ah, tem um... Tinho. E aí, o que você vai fazer? Morrer? Vamos morrer? O que você acha? Olha o golpe da garra. Olha o golpe da garra. Nossa, tá sem o braço, velho. Desiste. Tá sem o braço. Desiste. O que é isso, mano? Se eu to uma macumba no pé, que tem isso aqui? Opa, o que aconteceu? Ah, não morreu, não. Oh, desiste. Uma copa da garra na boca. Aí, ó, vagabundo. Cretinho, duas estrelas, mano. Que mancado. Tinha vez eu fiz... Quatro e meia. Lembrei. Beleza, é... Quero matar a dor de demônios. Matar a dor de deuses. Uma coisa que vai resbentar no meio, os boss. Eu acho que serve pra boss, né? Porque é deuses. Vamos ver. Bom. Então, galera. Então é isso aí. É muito louco. Esse jogo fodeu com a minha vida. E eu não posso fazer nada. Porque, olha aqui, tá travando. Não adianta o que eu faço. Ele continua travando. É uma pena, viu, galera. É uma pena mesmo. Eu vou gravar esse vídeo assim mesmo. Eu vou ver se eu consigo resolver pro próximo. Mas... Vocês desculpem. Tá. Vai ter que ser assim mesmo esse daqui. Pega o din-din. Olha o din-din. Eu não preciso disso aqui. Babaca. Bom, beleza. Eu preciso pegar a chave. Eu tinha uma chave. Ah, é segredo. Eu acho que não. Eu já sei até onde tem um segredo. Tem que pegar a chave aqui. Me dá meu dinheiro. Me dá meu dinheiro. Me dá meu dinheiro. Não preciso de metralhador. Vocês estão vendo que eu não estou gastando dinheiro, né? Eu não quero gastar dinheiro. Eu quero deixar pra comprar... Adoro cheiro de bolinhos pela manhã. Cheira bolinhos. Joinha pra ele. Filha da puta. Cada uma. Não, o outro que eu peguei... Que eu peguei aqui uma vez, né? Aí eu tive que... Ei, maluco. Ah, bom. Como deu o pau do cachorro louco... Eu tive... Ali é onde eu tenho que ir. Tenho que quebrar aquelas... Ah, os Breguenites lá. De cor lá. Os três negócios de cor lá. Vermelho, azul e verde. O outro que eu peguei era Confúcio. Vá se foder. Bom, eu gostei bastante. Vocês não sabem as palavras. Então vai. Ó, tem um segredinho aqui, ó. O segredinho do malandro. O que é isso aqui? Tem alguma... Ah, tá. Não era aqui. Ah, é aqui. Beleza. Lembrei. Tem um din-din-din aqui. Gostou do... Do grito ninja. Então vai. É aqui. Maravilha. Tem um trem que fica pitando aqui. E eu não sei o que é. Eu não faço ideia. É, rapaz. Cuidado, hein. O negócio tá pitando. Fica... Vocês estão vindo? Acabou? É isso? É isso. Então vai. Vambora. Ó. Viu? Tentando ouvir de onde que vem. Cara, não sei de onde tá vindo esse barulho. Eu já tentei achar de tudo quanto é jeito vocês pensaram. Ai... Nossa, mano. Eu tô achando que vai ser um dos negócios que tem que quebrar, tá ligado? Um dos três. Eu não vou achar nunca. Eu já explorei aqui. Bom, foda-se. Vambora. Entendeu? Nem descobre. Nem descobre mais pra frente. Se é um dos negócios que tem que destruir. Agora tem que abrir os trempos. Os trempos. Aí. Tem que achar os negócios nos templos. Vamos ver se tem... Não, não é isso que tem que achar. Olha! Confuso dizia que é fácil de ar e difícil amar. Frank diz para relaxar. Ah, mano, esses biscoitinhos é foda, viu? Então. Cadê os negócios? Ah, mano. É um labirinto. Eu não vou achar os negócios que eu tenho que achar. Vai ter treta aqui. Já vamos preparar a nossa arma satânica. Continua dormindo. Continua dormindo. Estou te avisando. Ó. Ó. Eu achei. Ah. 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 Ah, puta que pariu, rapaz. Ah, que malandrinho. Ah, vai morrer na espadada, mano. Eu não estou com preguiça de dar poder no C, para falar a verdade. Tem que ser sincero. Para de travar, por favor, meu amigo. Não para de jeito nenhum. Não é possível. Deve ter alguma coisa aberta aqui explodindo o PC, né? Não tem cabimento. Não tem cabimento. Não tem cabimento isso aqui. Que isso? Nossa. É de tijolo isso aqui. Não é de pena. Nossa. Pena do que? Pena de mamute? Negócio duro do caralho. Beleza. Ah, imagina que você ia pegar o first yard, né? O imbecil. Nossa, mas é muito dinheiro, rapaz. É, fodeiro com o meu jogo, viu? Nossa, que aflição que dá. Mas eu vou parar de falar nisso. Vamos ver se vocês esquecem. Tem que ir aí não, né? Se eu tiver que fazer esse labirinto, eu vou embora para casa. Eu desisto. Então, coelho. Você faz alguma ideia de onde eu tenho que ir? Aí? Não, mas não tem nada. Me ajuda. Aonde? Aonde? Vou te seguir. Você não sabe? Olha a puta que te parei, então. Bora. Aqui é o... A trepação está comendo quente aqui nesse lugar. Tá feia coisa, hein, amiga? Bom, coelho, né? Coelho é coelho. Tem que se desesperar disso. Rapaz, eu estou só que acho segredo. Agora, o negócio que é bom, que eu preciso fazer, eu não acho. Bom, o templo ali não tinha nada. Aqui, não tem nada. Eu subi as escadinhas. Tem escada rolante? Não, eu cansei de correr já. Olha lá. O cara é obeso, velho. Não aguenta. É, ó. Eu preciso aumentar essa estamina, cara. Não aguenta mais essa estamina. Opa! De mais dois. Sai daqui, cabeça. Ixi, soltei os espíritos do demo aqui. Mas vai ter free charge para todo lado dessa missão, cara. Coisa linda. Ou não, né? Não preciso. Bom. Ô, ô, ô. Só porque eu falei, só porque eu falei que eu não precisava. Ó, a perna ia embora. Ah, não. Pera aí. Pera aí, vamos conversar. Pera aí, vamos conversar. Calma aí. Pera aí. Sai daqui. Poma que vagabunda. Nossa. Pera aí. É preta. Que andorinha idiota. Ô, pomba. Desce aqui, pomba. De onde ela tá me acertando? Cara, eu jurei que ela ia dar uma movidinha, cara. Ela não deu. Vou ter que mirar certinho, né? Vou ter que mirar certinho. Nossa, que travada linda, hein? Ô, pomba. Essa parada aí. Obrigado. É. Tava precisando mesmo gastar um pouquinho de besta. Muito obrigado. Cadê? Não, vida não. Não, não, não. Repa. Isso foi legal. Não, pera aí. Recupera a minha vida aqui, por favor. Por favor, você é bem-vindo? Obrigado. Obrigado, viu? Por participar da minha festinha. Vambora. Você tá vivo? Não, né? Bom, se tivesse também, não tá mais. Tenho a impressão que vai ter alguma coisa ruim aqui. Valeu. Eu disse. Eu disse. Uh! Ah, não. Suspidor do caralho. Nossa senhora. Que arrancada de cabeça mais linda. Amigão, desce a ponte, por favor. Muito obrigado, viu? Cadê o outro? Cadê o outro? Nossa, aqui. Cadê o outro? Se tem alguém me atirando, não sei da onde ali. Tem dois. Vou cortar o T e a árvore. Falei. Nossa, para a árvore. Que lindo. Oiê. Tchau. Eu estudo na sua porta. Que idiota, né, mano? Três estrelas toda vez. Triste. Tem mais tempo por aí? Perdi. Tem lá em cima, né? Achei. Achou. Ali, ó. Vai faltar mais um. É lá atrás, naquele labirinto do caralho. que eu não consegui... que eu não consegui abrir. Certeza, cara. Putz, que triste. Espero que não. Então, o Shadow Realm. É isso? O inferno? Não há mais do que este lugar. É apenas... É, eu não gostei deste lugar, não. Não há mais do que este lugar. Não há mais do que este lugar. Sim, mas este lugar... Há mais do que este lugar. Mas... O que está acontecendo? Não há mais do que este lugar. Cheio de humanos? Cheio de humanos? Wadafuck? Cadê? Tem nada aqui? Util? Não, é lá embaixo mesmo. Vamos descer no poço. Poço sem fim. Vamos ser malodos. Oop! Ah. Uuuh! Copa garça! Ei, rapaz. Isso é perigoso demais. Esse golpe. Ah, vai estar aqui. Nossa, se Deus quiser. Faz eu procurar naquele labirinto, não. Eu vou ficar muito triste. Não gostei desse barulho, não. Parece que tem um baboim morto aqui. Nossa, eu não enxerguei nada com essa espada na minha frente. Oh, galera. Posso pedir uma informação para vocês? Onde que eu acho uma cabeça? Ah, idiota. Aí, ó. Oh, peraí, peraí. Está de rampa, não. De rampa, não. E aí, fodeu. Ou não, né? Ou não, né? Ó, para cortar a perna mesmo. Não tem nada. Não tem nada. E aí, fodeu. Aí, fodeu. Nossa, sim. Olha o Rambo. Sai fora, Rambo. Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. Sai daqui. Sai daqui. Não, o que te trocou de arma? Você é louco? Você está maluco, filho? Não. O que é isso? Sai, sai daqui. Nossa senhora. Se mataram. Idiota. Olha o golpe da Garte. Olha o golpe da Garte. Cuidado, avisei ainda. Viu que eu fui bacana ainda. Por favor, morre. Muito obrigado. Ah, você não morreu? Morre, por favor. Por favor, por favor, por favor, por favor. Ah, meu Deus. Olha que deu. Tranquilizante. Tira na garganta. Melhor tranquilizante todo o tempo. Peraí, galera. Vamos conversar, calma. Eu só queria ir por uma informação. Eu estava brincando. Morreu? Como você vai ver o meu truque? Ah, seu malandrinho engraçado. Ah, seu malandrinho engraçado. Eu vou te quebrar no meio. Nossa, aí fodeu. Muitra da mãe. Não, não. Demoniado, não. Demoniado, não. Fica sem braço, hein. Fica sem braço, hein. Fica com a ruta. Ah, então vamos tretar. Não, vamos tretar, não. 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 Não, vamos tretar, não. Muito obrigado. Você explodiu o meu PC. Nossa, agora explodiu mesmo, galera. Agora já era. Que que é isso, cara? Eu vou te pegar. Caralho, mano. Explodiu o PC. Já era, galera. Já era. Vai, explodiu. Não, não. Espera aí que você vai ver. 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 Nossa, mano. Está travando demais. Pelo amor de Deus. Para de travar. Para de travar. Ah, morre todo mundo. Pronto. Acabou o cobranho, mano. Uh, uh. Use o poder, cretino. Uh, isso, garoto. Nossa, fodeu. Ah, fodeu bonito. Fodeu bonito. Para de travar. Não. Morre, desgraçado, maldito. Vou te dar um tiro. Bazuca. Pronto. Ai, fodeu. Ai, fodeu. Ai, ai, ai. Ai. Pega. Nossa, mano. Acabei de pegar o negócio de vida. Acabei de pegar o negócio de vida. Não estou entendendo mais nada. Morre. Morre. Olhei. Para. Para de estimular demônio. Para de estimular demônio. Para de estimular demônio. Cara chato. Ai, fodeu. Para de estimular demônio. Para. Olha o golpe da gás. 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 Ah, no saco. Golpe da gás, você no saco. Dá pra f*** de caramba. Morre. Cai, Daniel. Ah, mas você está de brincadeira comigo? Mano, esse bicho é imortal. Vem aqui, por favor. Obrigado. 4 esteve. Eu fui bem ainda. Fui bem. Tirando um bilhão e meio de travada que deu, foi bem. É, bom. Galera, vou encerrar esse vídeo por aqui, porque realmente não dá mais. É bom, já foi bastante tempo até. Mas não dá. Não dá pra ficar jogando assim, né? Vamos ver se eu consigo resolver pro próximo vídeo, porque realmente é coisa do jogo. Porque, ó, tá travando até no pausado, cara. Não é possível que é o PC. Mas eu vou investigar o que está acontecendo. Eu peço desculpa mais uma vez pra vocês. Por causa dessa bosta, né? Não faço ideia do que está acontecendo. Vou ver se eu resolvo. Senão eu meto tudo no low mesmo, só pra gente terminar o jogo. Porque eu não sei o que fizeram. Estragaram o jogo. Não sei. Pet estragou. Vamos ver, né? Se não for o PC, né? Mas acho que não é, não. Porque eu gravei outros jogos, não aconteceu isso. Bom, então eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, por favor, deixa um like. Favorite, se puder, que me ajuda muito. E eu agradeço. E se inscreva no canal e se torne um ser você também. Falou, galera. Até mais.